O Encontro Vitrine é uma das ações do projeto Leitura. Desta vez, alunos do quinto ano leram três versões diferentes do livro Mágico de Oz, um dos maiores clássicos da literatura infantil. Depois de muito estudo em sala de aula e também em casa, os contadores de histórias dividiram o que aprenderam com colegas de outras turmas. Para deixar os debates ainda mais produtivos, a Escola Maria Montessori convidou a escritora Tatiana Oliveira. Além de fazer uma análise profunda do livro Mágico de Oz, ela falou sobre a importância da leitura. Esse foi o primeiro Encontro Vitrine de 2013. Muitos outros ainda serão realizados ao longo deste ano. Aguardem!